Vamos fazer patinação no gelo Patinar no gelo O Isabela e o Fábio também Cadê a Daniela? A Daniela está esperando Também vai patinar Colocar o bracinho Mostra, deixa eu ver aqui Que linda Para É uma ponteira Isso Galerinha do Youtube Vamos patinar no gelo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai 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 Eita a pessoa que deu morro do lado dele Ai, gente, que mico Agora a Daniela consegue Agora ele já segue Eita Onde lá no final Não. Ossando de galerinha. Ossando de galerinha. Onde pode? Ok. Conseguiu. A Fábio caiu Daniela caiu Eu não consigo Fica aí, gente A Daniela não consegue ficar em pé Fábio já caiu Eu estou acostumado com um patinho de quatro rodas Esse patinho é completamente diferente É Muito diferente Vai para Daniela Ah, está lá no tom Ah, está lá no tom Ah, está lá no tom Daniela não conseguiu Fábio 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 que teve uma Mas caiu Cândro Só não pegou prática já Aí conseguiu Olha, olha Fábio que tem criatura Introduc mãos Suá Ah, está na daquela thatachinha A Daniela, a Daniela, a Daniela, o Fábio já caiu duas vezes, você ainda não caiu não, né? Eu sei que tu está doida para filmar a Caída aí, eu sei que tu está doida para filmar a Caída aí, eu sei que tu está doida para filmar a Caída aí. A Daniela, a minha perna, gente. Ai, vai cair, ela vai cair, ai meu Deus. A Daniela vai cair, segura ela lá. Olha a Daniela. Não, não, eu quero, eu quero. O Fábio caiu. A Daniela caiu. Não, eu tinha a loja que eu queria fazer. A Daniela caiu. A Daniela caiu daqui a pouco. A gente vai dar a gente vai dar a gente. 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 Vamos lá. 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 Vai segurando aí pra ela só. Vai só, tá ajudando ela. Vamos lá. 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 Na próxima vez eu vou ficar filmando, é você que vai arrumar de padrinho. É né, mas tem que alguém segurar as coisas e filmar né, porque não pode entrar com o câmera aí. Ai, seu velho caiu, não foi o velho, não foi o velho, não foi o velho, não foi só, mas tem que sair. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Roda. Roda e levanta a perna. Tchau. 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 Tchau.